Boa tarde, Overladers! Tudo bem com vocês? Neste domingo, estamos em Indaiatuba, a uma hora e meia de São Paulo e vamos iniciar o novo Dakar Responde. Vocês já assistiram o episódio 8 da série Catamarca? Neste episódio, finalmente, conhecemos uma das atrações mais aguardadas da expedição, que é o Campo de Pedra Pomes. E neste campo, encontramos dois amigos brasileiros, foi muito especial. Então é isso, enviem para a gente suas perguntas, seus comentários, que vamos responder. Olá, bom dia, Overlanders! Aqui de Indaiatuba, inteiro de São Paulo. E vamos começar a responder as perguntas recebidas. A primeira foi de empreendimentos SRHP, tudo bem? Pergunta dele, quando vocês vão retornar à Patagônia? Lógico que queremos, vamos, queremos retornar à Patagônia. A Patagônia é uma região muito, muito vasta, muito grande. Deixamos de ver várias belezas naturais e temos sim planos de retornar a essa região. E já temos inclusive um roteiro planejado para os lagos chilenos. Esta pergunta veio de Lucas Stramontini. Em relação ao aumento da porcentagem de biodiesel no diesel, afetaria muito a mecânica dos veículos a diesel? Bom, vou falar o que a gente sabe sobre este assunto. O aumento do biodiesel no diesel colaboraria para a redução da emissão de poluentes, mas aumentaria o desmatamento, né? Isso aqui é o contraponto. A previsão é de que a porcentagem possa chegar a 25% e a gente ainda não sabe como isso vai afetar a performance dos motores, dos carros a diesel. Esta pergunta veio de Caio Ato. Ei Caio, tudo bem? Qual foi o maior desafio até o momento e como lidam com os imprevistos dos carros? Olha, a nossa memória, a expedição que trouxe mais dificuldade foi a nossa primeira para o Atacama e o Salário do Uni. Por quê? Nesta expedição a gente enfrentou vários, vários, vários eventos naturais. A gente enfrentou deslizamentos de terra. Se vocês virem nos vídeos, quase acertamos um dos carros. A gente enfrentou alagamentos. Quase ficamos ilhados, mas a gente conseguiu contornar. Enfrentamos várias chuvas fortes. Então foi bastante, foi uma expedição bastante interessante. Para a Catamarca, já escolhemos de propósito viajar no período da seca. Mas, mesmo assim, se vocês forem acompanhar nos vídeos de Catamarca, o Sérgio, nosso membro da L200 Triton Prata, ele enfrentou diversos percalços em todos os episódios. O pneu furado, o leatolou, o motor estava sendo fumacinha. Mas, como a gente estava em grupo, a gente estava preparado. A gente contornou isso com tranquilidade. Pergunta interessante de João Paulo Nogueira 3. Nos percursos longos pelo deserto, como vocês fazem se precisar usar o banheiro? Pois é, né? No deserto não tem matinho. O que a gente faz, né? O grupo se distancia, o carro que precisar usar o banheiro fica lá atrás. E eles vão para trás dos carros e usam banheiro ecológico. Mas a gente também tem uma tenda. Vocês já viram? Uma tenda. A gente arma a tenda, coloca no chão. Tem até uma descarga, uma pazinha para enterrar. Mas, olha, deixa eu só falar uma coisa de mim. Eu não uso banheiro não, gente. Se eu entro no carro às 7 horas da manhã e chego na pousada às 11 horas da noite, que eu vou usar o banheiro. Pergunta de Jô Alvo. Como fazem as pesquisas para achar lugares tão fantásticos? Deixa eu só falar, fazer uma observação sobre Catamarca, né? Que é a série que estamos publicando no momento. Catamarca, a gente, na Ruta de Seis Milhas, a gente percorreu entre os vulcões mais altos do mundo. E o mais alto também estava lá, que é o Rosar Salado. A gente também percorreu a duna mais alta do mundo, que é a duna Federico Quirgos, em Fiambalá. Que mais? A serra mais extensa do mundo, que era Capiditas. E o maior campo de pedra, pômes do mundo também. E tem mais outros maiores do mundo nos próximos episódios. Bom, e como a gente fica conhecendo estes lugares? O Márcio lê muitos livros de viagens, assistimos muitos documentários. E estas imagens bonitas só fazem a gente querer fazer uma viagem para conhecer, para ver pessoalmente. Pergunta de Felipe Alcen80 sobre o nosso último test drive. Oi, bom dia! O que vocês acharam da nova L200 Triton? E qual o ponto positivo e negativo dela em relação a SW4? Bom, adoramos fazer este test drive com a L200 Triton. A gente foi para um lugar bastante complicado, que foi Guaraqueçamba. Passou a sofrer bem no teste, adoramos dirigir o carro. Vamos lá! Pergunta, né? Ponto positivo em relação a nossa SW4. O ponto positivo da L200 Triton? É um excelente carro, a um valor muito mais acessível que a SW4. E a sua enorme caçamba, bem grande mesmo, viu gente? Permite que você carregue muito mais carga que a SW4. Bom, a vantagem da nossa SW4 em relação a L200 Triton? Ela é muito mais confortável devido ao jogo de suspensão. Essa pergunta veio de Samara Brandino. Já pensaram em fazer expedições para algum outro país da Latam? Sim, gente! Peruó 2024! E só abrindo aqui um spoilerzinho, fora da América, já está nos planos também e em andamento. Pergunta de José Roberto Remanuei. Tudo bem, José? Quantas libras usam os pneus em terreno arenoso? Reduzimos 10 libras em relação ao indicado pelas montadoras para asfalto. Neste último episódio 8 da série Catamarca, a SW4 rodou com 20 libras. O que dá mais conforto nas costelas de vaca e mais tração em terreno arenoso. Pergunta de Guilherme Cato. Olá, amigos! Em alguma expedição sentiram falta de não terem feito um lift no carro e snorkel? Abraçam! Bom, Guilherme, já tivemos um carro extremamente preparado, que era a nossa Wrangler. Tinha snorkel, tudo, que a gente usava muito para trilha pesada. Mas agora, a gente está focado em Overland. E percebemos que quanto menos modificações, quanto mais original o carro tiver, ele é muito mais confiável nessas expedições longas. em que estamos sozinhos, muito longe de casa e não há recursos ao nosso redor. E a única modificação que fizemos na SW4 que a gente acha bastante importante é a troca de pneus. O nosso é o Yokohama AT. Uma curiosidade. Na primeira expedição para Atacama Uni, o carro que não deu problema foi a Amarok, que estava original. Pergunta de Alfa Lima 1. Alguma dificuldade em encontrar diesel S10 nesses lugares inóspitos, afastados? Sim, nessas expedições passamos por vários vilarejos pequenos onde não há postos de combustível, mas a gente já se organiza para isso. Quando sabemos que iremos enfrentar trechos longos sem postos, já enchemos os galões com combustível. Em Alpenhon, o que aparece no último episódio de Catamarco, no episódio 8, não havia posto. Vocês viram que enchemos os tanques com os combustíveis que carregamos provenientes da cidade anterior. E mensagem carinhosa de Favi Santa Rosa. Sim, muito bom. Amei. Ah, tem mais uma aqui. De Silvia Mossman. Lindo. Muito obrigada, gente, por mais este Dakar Responde. E desejamos uma excelente semana a todos.